Já tem um tempo que eu tava querendo fazer uma minissérie aqui falando sobre todos os Sniper Elite, falando um pouco sobre a história deles, já que muita gente pede por aqui, finalmente chegou a hora, beleza? Vamos lá! Ok, beleza guerreiros, eu sou o William Roth e hoje eu vou falar com vocês aqui sobre Sniper Elite, esse é o primeiro episódio, então aqui eu vou falar sobre o primeiro Sniper Elite, ok? Vale a pena conferir, principalmente se você tá querendo jogar o Sniper Elite 5 e quer entender direitinho como é que funciona a história, o que tá acontecendo na história do game, né? Só lembrando que eu vou deixar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado os links pra que você possa comprar os jogos, caso você tenha interesse, comprar inclusive o Sniper Elite 5 e o Sniper Elite Origins, que é um livro que conta um pouco mais sobre a história de origem do personagem da série, bem interessante pra quem é fã da franquia, beleza? Então, senhores, Sniper Elite 1 ou Sniper Elite Berlin 1945, como ele é conhecido também, ele foi o primeiro jogo dessa franquia, ele é um jogo de 2005 e a meu ver, ele é um jogo muito injustiçado, porque foi um jogo que poucos jogaram e o pior é que boa parte dessa culpa do pessoal não ter jogado pelas vendas baixas e tudo mais, foi a própria desenvolvedora, a Rebellion, né? A Rebellion desenvolveu e a Namco distribuiu, mas enfim, eles decidiram lançar o jogo em meio a outros games que foram lançados ali na época com a temática muito parecida, só que mesmo tendo uma temática parecida, esses jogos, eles tinham um apelo muito maior em relação ao público. Jogos como Call of Duty 2, o Broaden Arms, Earning Blood, o Day of Defeat e o Medal of Honor, o European Assault, eles abafaram totalmente o lançamento desse jogo, infelizmente. E aí, perto desses jogos, o Sniper Elite, ele foi lançado apenas como mais um jogo ambientado na Segunda Guerra Mundial, mas ele era muito mais do que isso e eu vou contar aqui a vocês o porquê. Primeiro que o Sniper Elite, ele não era exatamente como esses jogos, ele tinha uma perspectiva diferente. Enquanto todos esses outros que eu citei, eles tinham câmeras em primeira pessoa, o Sniper Elite, ele tinha uma câmera em terceira pessoa, né? E ele também tinha um conceito bem diferente, ele era muito mais tático, você não tinha como sair correndo e atirando nos inimigos, recebendo um monte de tiro e dando um monte de tiro, né? Você tinha que avançar nas missões de uma forma mais cadenciada, você tinha que elaborar estratégias, você tinha que planejar ações, tudo isso no papel de um atirador de elite, tendo que se virar praticamente sozinho ali contra um exército inteiro. Aliás, na verdade, contra dois exércitos, né? Porque a gente tinha que enfrentar os alemães e os soviéticos, então, enfim. É como eu disse, se a Rebellion não tivesse escolhido uma janela de lançamento tão desfavorável, esse jogo ele teria sido um grande sucesso. Se bem que o pessoal que jogou na época e a própria crítica também gostaram do jogo, acharam o jogo super interessante. Porém, ele acabou ficando naquele meio ali, né? Muitos jogos ali, ele acabou se perdendo no meio da concorrência. É uma pena. A história de Sniper Elite, ela é bem objetiva, ela não tem muitos arrudeios, o jogo, ele se passa ali em 1945, ali nos momentos finais da Segunda Guerra. A gente controla o Carl Fairburn, que é um agente da OSS. A OSS, ela é a predecessora da CIA, só pra vocês terem uma ideia aqui. Ele é um agente excelente, assim, um dos melhores, né? Altamente treinado e tal, super capacitado. E ele é inserido estrategicamente no conflito entre a União Soviética e a Alemanha pelo controle de Berlim. Então, o bicho tá pegando ali total. E aí, a gente tem que se infiltrar nessa situação aí, disfarçado como um atirador alemão pra poder concluir as nossas missões ali. O game, ele não conta muito sobre o passado do Fairburn. É uma pena, né? Então, poucas coisas são reveladas ali. Como o fato dele ter sido criado em Berlim e que ele foi escolhido pra essa missão basicamente porque, além da capacidade dele, evidentemente, mas porque ele é familiar ali com a geografia da cidade. Ele pode facilmente se misturar ali com a resistência alemã que tá defendendo Berlim. Inclusive, falando em Berlim aqui, a ambientação desse game, ela é muito maneira pra época, né? Logicamente. Hoje, se você for observar, tem muita coisa datada. Mas assim, mesmo que ele acabe repetindo muitos elementos de cenário, a gente meio que se sente no meio de uma guerra mesmo, sabe? O som também é muito bom. Esse jogo, ele passava realmente uma imersão bem legal. Mais uma vez dizendo, tudo levando pra época, né? Contextualizando ali em relação à época. E aí, o nosso objetivo no meio desse caos todo aí é acabar com a investida do Serviço Secreto Soviético a todo custo, né? Porque os caras, eles estão ali em Berlim pra poder roubar a tecnologia do programa alemão de armas nucleares. Então, a gente tá ali naquela cidade totalmente devastada pra fazer o que a gente sempre faz nos jogos do Sniper Elite. Quem já jogou algum sabe como é que funciona, né? A gente precisa eliminar oficiais, roubar documentos secretos, localizar informantes, resgatar aliados capturados, destruir alvos estratégicos. Inclusive, tem uma missão que a gente precisa ajudar a resistência alemã ali num ataque surpresa às unidades soviéticas. E aí, a gente tem que encarar um grupo de tanques que vem causando várias baixas ali na região. É bem tenso o negócio. E aí, o esquema de missões aqui nesse jogo, ele já seguia também um formato que a gente já conhece bem nessa franquia. No início de cada missão, é passado um briefing ali da OSS, dando um contexto sobre a situação ali na área. E é passado também o nosso objetivo principal na missão. Uma curiosidade interessante aqui é que algumas figuras históricas, elas estão presentes nessa história aqui, como o comandante George Peron, que é o responsável por autorizar essa missão que a gente faz aqui em Berlim. Além, claro, do famoso oficial nazista, o Martin Bormann, que era uma das figuras mais poderosas dentro do terceiro Reich. Ele é um dos nossos primeiros alvos no game, né? A gente já detona ele logo de início, porque no jogo ele está tentando se encontrar com um contato soviético ali no portão de Brandenburgo. Ele vai desertar, na verdade, está negociando ali algumas coisas. Só lembrando que na vida real, o Bormann, ele cometeu suicídio, beleza? Então, assim, só traçando um paralelo com a realidade, o jogo ele pega figuras históricas, porém em contextos diferentes, né? Fica aí a curiosidade. Mas de personagens reais, só esses dois mesmo. O resto dos personagens importantes, eles são fictícios, como o cientista alemão, o Dr. Lohmann, que a gente tem que ajudar a resistência a capturar e a escoltar ele para poder evitar que ele caia nas mãos dos soviéticos. A missão bem tensa também, já lá para o final. Então, assim, o Sniper Elite, ele é um jogo muito bom, né? Para que vocês tenham uma ideia, quase todas as mecânicas existentes hoje na franquia, elas já existiam nesse primeiro game, como a balística realista, os disparos, eles sofriam o efeito da gravidade e do vento. Já tinha aquela mecânica de prender a respiração, de remover cadáveres, além, claro, da clássica câmera que segue a bala ali em câmera lenta, né? Quando a gente acerta um headshot e tal. É um bom jogo, mas eu recomendo apenas para quem é fã da franquia, já que a história desse game, ela não é mais canônica. Eu vou explicar melhor isso no meu próximo vídeo sobre Sniper Elite V2. Para quem está chegando agora, eu também recomendo começar a franquia pelo segundo título, que é o Sniper Elite V2. Mas não tinha como eu falar aqui sobre a franquia Sniper Elite sem começar pelo primeiro jogo da série, evidentemente. Beleza? Então, senhores, Sniper Elite V2, ele é o segundo jogo da franquia, jogo de 2012. Ele é basicamente um remake do primeiro jogo, o jogo de 2005, que eu falei no último vídeo, né? Aliás, ele vai além disso, porque ele foi criado para substituir o primeiro jogo. Ou seja, ele acontece no mesmo período, no mesmo local, traz o mesmo personagem principal, mas é como se os eventos do primeiro jogo, eles nunca tivessem acontecido. Eles são totalmente ignorados aqui. É um novo começo para a franquia mesmo. Por isso que eu comentei lá no outro vídeo, que quem estivesse chegando agora na franquia, devia começar por esse jogo aqui, ignorar o outro, né? Na verdade, o outro eu só recomendo mesmo para quem é fã, ou para quem quer jogar um jogo avulso, já que aquela história não vai ter prosseguimento. Vamos entender o contexto aqui. Em 2012, a situação era totalmente diferente de 2005. Em 2012, os jogos baseados na Segunda Guerra, eles não estavam mais em alta como em 2005. Mas mesmo assim, a Rebellion decidiu manter a mesma temática. Porém, ao invés de fazer uma sequência do primeiro jogo, eles decidiram reiniciar esse universo. E aí, com vários ajustes, com ideias diferentes, inclusive com uma abordagem diferente também. Interessante. O jogo de 2005, ele era claramente inspirado em games como o Hitman, por exemplo. Ele tinha mapas abertos e tal. Esse Sniper Elite V2, esse jogo foi na tendência dos games da época de 2012. E aí ele se tornou bem mais linear, com uma história sendo contada de uma forma mais cinematográfica. Como eu disse, bem na base de jogos ali da época, mais ou menos de 2012, 2010, 2011, 2012, 2013 e tal. Mais ou menos naquela época ali. A gente tem como exemplo aqui o Uncharted 3, o Alan Wake, o Spec Ops The Line, o reboot da franquia, do Tomb Raider. Eles também seguiam essa estratégia, digamos assim, de jogos mais lineares e que contavam histórias cinematográficas. E aí falando sobre história especificamente, a história do Sniper Elite V2, ela não é tão aprofundada assim, ela é uma história um pouco mais objetiva. Inclusive como a própria história do Sniper Elite de 2005, o jogo ele se passa mais uma vez em 1945, ali nos momentos finais da Segunda Guerra Mundial. A gente controla mais uma vez Carl Fairbair, que é um atirador de elite americano, ele é um agente da OSS e ele é enviado a Berlim, no meio do conflito ali entre alemães e soviéticos, para poder eliminar alguns figurões. O jogo ele toma como pano de fundo o início daquela famosa Operação Paperclip, que foi uma das mais controversas resoluções pós-guerra, inclusive até hoje gera bastante polêmica. Para quem não sabe aí, a Operação Paperclip foi uma espécie de programa secreto da inteligência dos Estados Unidos. Nesse programa foram mais de 1.600 cientistas, engenheiros, técnicos, nazistas, considerados importantes, mentes brilhantes, pessoas pensantes. Eles foram levados para os Estados Unidos para poder trabalhar para o governo. Foram levados com tudo, com família e tal, e cheio de pompa. Eles chegavam realmente como grandes profissionais e tudo. Isso após o final da Segunda Guerra Mundial, ali entre 1945 e 1959. Só que mesmo que eles tenham contribuído bastante para o avanço das ciências, como eu disse aqui, essa operação é uma operação que divide muita gente até hoje. E por razões óbvias, eles trouxeram para trabalhar nos Estados Unidos pessoas que eram responsáveis por várias atrocidades. Inclusive, eles acobertaram muita coisa para poder não dar muito pano para a manga, para poder os caras não ficarem sendo apontados e tal. Naquela época, se eu não me engano, não era o Truman que era o presidente. O próprio Truman tinha dito que não ia admitir nazistas e tal, esse tipo de profissional com esse posicionamento. E aí acabou que eles meio que acobertaram um monte de coisa para poder não dar muita pinta, sabe? Eu não vou entrar muito nos detalhes aqui porque não é o foco do vídeo, o foco aqui é outro. O que importa para a gente aqui é que na história do jogo, os aliados já estavam de olho no próximo conflito, que no caso era a Guerra Fria. E pensando nisso, eles já estavam recrutando vários dos arquitetos do programa do míssil balístico V2, que é o míssil que dá nome ao jogo e ele também foi o primeiro míssil guiado de longo alcance da história, ou seja, uma coisa importantíssima aí. Então, os Estados Unidos, eles já vinham recrutando vários desses profissionais, mas logicamente, nem todos tinham sido recrutados ainda. E é nesse contexto que a gente é inserido no conflito aí com a missão de eliminar os cientistas restantes, né? Na verdade, aí tem uma pegadinha que eu não vou revelar porque ocorre uma reviravolta aí ao longo da trama do jogo. Então, eu não vou entrar muito em detalhes nessa questão de capturar ou eliminar. Mas, enfim, fica por aí, beleza? O que importa aqui é que existiam ali cientistas restantes para poder a gente pegar e que eles estavam envolvidos diretamente com a produção do míssil V2. E aí, a gente tinha que dar um jeito neles antes que os soviéticos capturassem, né? Já que os soviéticos estavam com um programa semelhante a esse dos Estados Unidos de recrutar também alguns cientistas alemães. O Sniper Elite V2, ele é um jogo que eu sempre gostei bastante. Recentemente foi lançada, inclusive, uma versão remaster que melhorou ainda mais o game no desempenho, nos gráficos e vários outros detalhes. A Berlin desse jogo é incrível, né? Ela superou bastante a versão de 2005. A gente realmente se sente naquele lugar. É bem imersivo. O som, que já era um ponto bem alto no primeiro jogo, lá o de 2005, ele foi aprimorado ainda mais. Isso contribui ainda mais para a imersão. Eu sempre falo aqui sobre o som, que eu gosto bastante. E nesse jogo aqui, o som é, ó, impecável. O fato de ser um jogo, assim, linear demais, acaba sendo um ponto meio que negativo, porque são várias as situações que a gente poderia usar a criatividade para poder finalizar ali algumas missões e tal. Mas o game, ele sempre empurra a gente para aquela situação roteirizada e tal. Por exemplo, tem um momento específico na campanha que a gente tem que emboscar um comboio que ele carrega ali um especialista em motores de foguetes. E aí, esse comboio, ele está passando ali pela cidade. O jogo, ele poderia dar a opção da gente interceptar os veículos ali em qualquer local. Ali naquela área mesmo. Não precisava ser um mapa gigantesco. Mas que a gente tivesse pelo menos uma área de ação, sabe? Mas não. A gente é obrigado a emboscar o comboio sempre no exato mesmo ponto. A gente tem que plantar a carga no mesmo ponto, tem que emboscar o comboio no mesmo ponto. E isso acaba sendo meio chato, sabe? Não é assim uma coisa tão importante para o desenvolvimento do jogo. Provavelmente é uma coisa que você vai passar assim mal, vai perceber e tal. Mas que, para mim, acaba sendo um negócio meio chato. Só que aí, por um outro lado, o ponto positivo de jogos lineares é o foco na história. E a história de Sniper Elite V2 é bem maneira, né? Como eu disse, ela é uma história mais objetiva, mas ela tem um ritmo muito bom. O que casa ali perfeitamente com a gameplay, que também tem um ótimo ritmo. É quase perfeito, na verdade, né? Ela não é frenética, como acontece com alguns jogos de tiro, mas ela também não é lenta, sabe? Daquela forma que às vezes chega a dar sono. Tem alguns jogos que são bem tediantes e tal, não. Ela fica ali exatamente no ponto certo, sabe? E momento nenhum nesse jogo você vai ficar com aquela sensação de que o jogo está enrolando, sabe? O enredo do game sempre vai evoluindo, escalando e tal. Inclusive, acontecem algumas reviravoltas ali do meio para o fim do jogo que deixam essa história ainda mais interessante. A gente vai descobrindo algumas coisas ali e, enfim, é bem interessante mesmo. Como eu já disse no vídeo anterior que eu falei sobre o primeiro Sniper Elite, eu gosto bastante do primeiro jogo, mas eu acho que o Sniper Elite V2 ele é superior. Eu acho que foi uma excelente decisão da Rebellion recriar o jogo original. O jogo original realmente estava bem datado. Inclusive, eles fazem isso melhorando esse jogo em vários aspectos. claro que os gráficos nitidamente melhoraram bastante, mas os upgrades eles foram muito além. A gente teve a balística, a forma como os projetos se comportam em relação ao vento, o bullet drop, principalmente, a X-Ray que o Khan, como é chamada, ela ficou muito mais dramática. Está adicionando ali também um raio-x que mostra o estrago que o projétil faz quando ele entra no corpo dos NPCs, que é uma coisa que não tinha no primeiro, já tinha essa câmera, porém, ela não mostrava tudo isso. A movimentação foi melhorada e várias novas mecânicas foram adicionadas também, como o melee. Lógico que boa parte dessas evoluções, elas seriam naturais, até por conta da tecnologia que é mais avançada de 2012 em relação ao primeiro jogo que saiu em 2005, não tem nem comparação, mas o que eu quero dizer aqui é que a Rebellion ela tem um carinho especial com essa franquia, fica muito claro isso, os caras eles realmente são apaixonados pelos jogos que eles fazem, isso fica muito evidente. O Jneper Elite 3 ele é o terceiro jogo da franquia, ele segue o mesmo formato dos outros, é um jogo de tiro tático em terceira pessoa com elementos stealth e ele foi lançado em 2014 para todas as plataformas, PS3, PS4, Xbox One, Xbox Series, PC, evidentemente e Switch, olha só, quem diria, só faltou sair para geladeira, tablet, celular, calculadora, saiu para quase tudo. Você é comediante, é isso? Não, 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 ele é só um sabichão. Então é isso, ele saiu para todas as plataformas e para mim, nesse jogo, a Rebellion ela se superou bastante, assim como fizeram em Sniper Elite V2, eles também surpreenderam. Sniper Elite 3, ele não é uma sequência do Sniper Elite V2, ele se passa antes, mais precisamente em 1942, três anos antes de Sniper Elite V2. E para mim, esse foi mais um acerto da Rebellion, porque quem já tinha jogado o primeiro, lá o de 2005, ou o V2, percebeu em vários momentos o quanto que o Fairburn, ele é um soldado muito acima da média. Ele é um cara que faz a diferença, mesmo que lutando sozinho atrás das linhas inimigas, ele é um cara que faz a diferença pela inteligência, pela atitude, pela performance, pela técnica e tudo mais. Eu tenho certeza que a maior parte das pessoas que jogaram esses jogos na época, eles queriam muito saber mais sobre esse protagonista. E nada melhor do que voltar há alguns anos para poder mostrar esse Fairburn aí mais novo, ainda desconhecido, mas com bastante potencial. E aí foi exatamente isso que aconteceu, porque em Sniper Elite 3, o Fairburn, ele é só mais um soldado, ele é um cara anônimo, um cara que vai ali para o norte da África, ele vai como parte dos reforços que são enviados e ele é anexado à ofensiva britânica, ali durante a batalha de Gazala. Ele não é nem de longe aquele agente fodão lá do Sniper Elite V2 ou do Sniper Elite 4, porque esse jogo ele se passa bem antes, entendeu? Só que assim, o Fairburn em Sniper Elite 3, ele não é assim também um relis atirador. Ele já está estabelecido como um atirador da OSS, mas ele ainda não era reconhecido como um agente diferenciado, sabe? Esse tipo de coisa. Ele ainda não era escalado para missões especiais e tudo. A batalha de Gazala, inclusive, ela foi vencida pelo eixo, mesmo com o Fairburn lá ajudando e tal, mas ele acaba chamando a atenção da inteligência naval britânica, porque a função dele em Tobruk, ali logo no início do Sniper Elite 3, era só eliminar os observadores de artilharia. Ele bastava fazer isso e cair fora e tal, era o ofício dele, estava tudo certo. Só que o cara, por conta própria, e aí vem a questão da atitude, o cara, por conta própria, ele ainda localizou e destruiu todos os morteiros que estavam bombardeando o Tobruk. Além, claro, de eliminar vários soldados do exército alemão pelo caminho ali, foi um bônus, né? Ou seja, esse cara, definitivamente, ele não era qualquer um. E a partir daí, ele passa a trabalhar em conjunto com a inteligência naval britânica. Então, a gente segue todo esse passo a passo ali do início, como ele sai de um anônimo até se tornar alguém minimamente reconhecido. Estava só no início, né? E é aí que o jogo começa de fato, né? A gente recebe a nossa primeira missão especial como agente secreto, que é investigar o general Franz Wallen, um dos protegidos de Hitler ali, né? E a gente tem também que descobrir o que é o tal do grande projeto Zoica, que inicialmente a gente não sabe, depois a gente descobre e tal, mas, enfim, não vou entrar em detalhes aqui. Para isso, a gente vai ter, logicamente, que percorrer várias áreas ali do norte da África. A gente vai ter que explorar vários ambientes. Eu já comentei aqui que eu gosto muito do mapa do V2, mas eu tenho que dar um destaque aqui para os mapas do Sniper Elite 3 que são incríveis. Principalmente o Oasis de Siwa, que é um dos mais fiéis em comparação ao que se tinha lá na época. Eu não vou entrar aqui nos spoilers, porque eu estou fazendo série desse jogo aqui no canal. A história tem algumas reviravoltas interessantes, tem traições, tem projetos mirabolantes e tal. Então, eu acho melhor não estragar a surpresa, né? Quem quiser ver o que acontece nos detalhes, basta assistir a série aí que eu estou fazendo aqui em live. Estou jogando no autêntico que retira automaticamente quase todo o HUD, remove todas as assistências, fica um negócio insano, realmente. é uma das campanhas mais difíceis que eu já vi em jogos, assim. Pouquíssimas pessoas fizeram isso. Para vocês terem uma ideia, no PS4, que é onde eu estou fazendo, apenas 0,4 pessoas conseguiram esse troféu. É muito pouco, né? Porque realmente o desafio é muito grande. Inclusive, eu não sei se alguém já fez isso em live. Pelo menos, eu não achei nenhum canal que tenha feito toda essa campanha no autêntico em live. Se vocês conhecem aqui em algum canal que fez essa campanha em live no autêntico, deixe aí nos comentários porque com certeza eu tenho interesse em conhecer esse canal, beleza? Agora, sobre a gameplay do jogo em si, a evolução em relação à Sniper Elite V2 é enorme, né? O jogo volta à velha fórmula do primeiro jogo lá de 2005, que era um sandbox, basicamente, né? Áreas enormes com múltiplas abordagens, vários objetivos secundários, muitos papers para localizar também, além dos acessórios que estão espalhados aí por todos os lados, tudo isso para poder motivar o jogador a explorar os mapas, né? Que são bem maiores do que os mapas do V2. O stealth também, ele foi reformulado, ficou excelente, como eu já comentei, né? Agora é possível terminar uma missão inteira, totalmente em stealth. E, finalmente, as submetralhadoras que eram inúteis no primeiro Sniper Elite e, em Sniper Elite V2, agora, finalmente, funcionam, pelo menos, razoavelmente, né? Pode até não ser o ideal ainda, mas já ficou bem melhor. Vamos combinar, né? Sniper Elite 3 é um jogo que eu considero excelente, para mim, o melhor jogo da franquia até agora. Talvez o único ponto negativo dele seja alguns furos no roteiro ali. A Rebellion, ela vacilou em algumas datas, como na batalha inicial do jogo ali, que o game mostra como o cerco a Tobruk, mas, na verdade, o cerco a Tobruk rolou um ano antes. Então, né? Deram essa barrigada aí. Aquela batalha, na verdade, ela se assemelha mais à batalha de Gazala, só que essa batalha também não se passou exatamente naquele local. Então, não tem nem como dizer assim, pô, eles erraram o nome. Eles erraram o nome e erraram o local também, né? Um outro furo que foi muito comentado na época foi o fato da gente começar com o M1 Garand, quando, na verdade, esse fuzil, ele nem estava presente lá na campanha do deserto, sabe? Todos os atiradores, na época, usavam o Springfield mesmo. Enfim, Sniper Elite 3, ele tem vários desses pequenos furos. De repente, eu posso até fazer um vídeo só falando sobre esses furos todos aí. E eles meio que acabam incomodando para quem conhece os detalhes desse conflito. Só que, a gente sabe que, para a maioria, passa bem despercebido. Sinceramente, eu acho que entra mais aqui como uma curiosidade mesmo, porque não chega a comprometer. A verdade é essa. Se você quiser levar a história só como ficção, vai tranquilo. Você nem precisa se apegar a esse tipo de detalhe. Sniper Elite 4, ele é a continuação direta de Sniper Elite 3. Ele segue o mesmo estilo, ou seja, é um jogo de tiro tático em terceira pessoa com elementos de stealth. Ele tem um mapa semi-aberto. Ele é desenvolvido mais uma vez pela Rebellion. O jogo foi lançado em 2017, ele saiu para PS4, para Xbox One, para PC, e depois teve um porte para o Switch também. Como eu disse, ele se passa logo após os eventos da campanha do deserto, que a gente vê em Sniper Elite 3. A gente volta a jogar novamente com Carl Fairbair. Ele volta como protagonista mais uma vez, agora como um agente de fato da SOE. E com moral, por ter dado fim ao projeto Zoica, o cara acabou sozinho com a raça do General Wallen e de quebra ainda destruiu o Rat alemão. Ou seja, o maluco é brabo mesmo. O cara fez barba, cabelo e bigode em Sniper Elite 3 e provou que realmente podia fazer a diferença ali naquele conflito. Incrível. E aí, é claro que um cara como esse não podia ficar de fora da próxima grande investida dos aliados em Sniper Elite 4. O foco é a Itália, é o novo destino dos aliados, mas logo no início da investida, a SOE é suspeita de uma nova super arma nazista, sabe? Porque eles começam a perder muitos navios de forma misteriosa, digamos assim. Os aliados decidem enviar uma fragata equipada com o que eles tinham de melhor em tecnologia de espionagem ali para poder fazer um monitoramento mais detalhado das transmissões de rádio da Luftwaffe. E aí, eles descobrem que sim, os nazistas realmente possuem um novo tipo de foguete que pode ser controlado por rádio diretamente ali das aeronaves e que é capaz de atingir os navios aliados com uma precisão absurda, né? Logicamente, a fragata também foi destruída, ou seja, eles mandaram para fazer o reconhecimento, mas também mandaram os caras para a morte, né? Ela foi afundada ali nos arredores da ilha de Sanceline, assim como os outros navios, e é aí que começa a nossa missão, né? Basicamente, a gente tem que eliminar os oficiais envolvidos nos ataques, a operação de vingança, e levantar informações sobre os planos do eixo. Como sempre, a investigação começa ali pequena e vai ganhando grandes proporções à medida que a gente vai descobrindo mais e mais coisas. É sempre assim. A história de Sniper Elite 4, ela segue a mesma linha dos games antigos, não tem muita diferença nesse sentido aqui. Existe uma nova ameaça, mas a inteligência, ela não sabe direito o que é. Então, a gente tem que se infiltrar ali em vários locais da região que a gente é mandado para poder investigar sobre a ameaça e eliminar os responsáveis. Foi assim com os planos das armas nucleares no primeiro, com os mísseis V2 no segundo, foi assim também com o projeto Zoica no terceiro. Só que aqui em Sniper Elite 4, existe uma diferença, né? Agora não tem mais um grande projeto misterioso. O mistério fica mais por conta de uma figura específica, no caso, o general nazista o Heinz Baum, que é um oficial de alto escalão conhecido exatamente por ser um verdadeiro fantasma. A inteligência aliada não tem quase nada sobre ele, nenhum registro fotográfico, não sabem onde ele está, eles sabem muito pouco sobre ele. Ele realmente é um fantasma. É claramente um contraponto ao personagem do próprio Fairburn, que recém tinha ganhado esse título de fantasma do deserto. As próprias tropas alemãs deram esse título a ele, eles chamavam ele de fantasma, né? Então é um contraponto legal aí. Só que vai além disso. Em Sniper Elite 3, a Rebellion, ela tentou atender os pedidos da comunidade que queria saber mais sobre o passado do Fairburn. E em Sniper Elite 4, eles tentam atender um outro grande pedido da comunidade que era o de desenvolver melhor os vilões, os vilões principais, no caso. E se a gente parar para analisar, os vilões em Sniper Elite realmente eles não têm lá muito destaque, né? No primeiro jogo nem tinham um vilão, na verdade, já que a nossa missão lá era impedir os russos de colocar as mãos nos planos do programa nuclear alemão. Então não tinha-se uma figura central, um vilão principal, né? No V2 a gente já tem que é o General Wolf, que estava encabeçando o plano para poder lançar o V2 com gás neurotóxico em Londres, que a gente acaba tendo que frustrar esse plano, mas ele também não tem assim nenhum desenvolvimento, sabe? Enfim. No 3, isso já muda um pouco, porque o principal vilão do 3 é o Marechal Franz Wallen, que é o coordenador do projeto Zoica. E ali, a Rebellion, ela já começa a colocar um pouco mais de personalidade no vilão, porque a gente descobre que secretamente o Wallen planeja dominar a Europa, inclusive derrubando o próprio Hitler, né? A gente descobre ali durante a missão do Oasis de Siwa. Então a gente vê que já existia a intenção de desenvolver um pouco melhor o vilão. Só que no Sniper Elite 4, eles deram bastante atenção, eles melhoraram isso, né? A gente vai reunindo informações ali sobre o vilão principal, mas propositalmente eles vão escondendo o cara, né? Até um momento chave. Inclusive, eles usam isso como um elemento narrativo, né? Pra poder criar uma reviravolta ali no final do jogo que funciona bem até. Aliás, reviravoltas, traições e tal, esse tipo de coisa sempre fizeram parte das histórias de Sniper Elite também. Então, lógico que estaria nessa mistura aqui. Eu não vou dar spoiler aqui sobre essas reviravoltas, porque, como sempre, a gente vai fazer a campanha aqui em live. Então, acompanhe aí pra poder conferir a história completa, ok? A intenção aqui é falar sobre o jogo como um todo. Que satisfação, Aspera. Falando em personagens com desenvolvimento, em Sniper Elite 4, a gente ainda conhece outros personagens como o Anjo, que é a líder dos partizans ali no local, que acaba ajudando a gente, inclusive, na campanha. Tem um agente da OSS, que é o Jack Weaver, que é quem vai recrutar o Fairbunny pra OSS no futuro. Enfim, Sniper Elite 4, ele é o jogo da franquia que dá mais ênfase nos personagens. Nenhum deles tem lá um grande desenvolvimento e tal, mas já dá pra ver que a Rebellion busca dar um pouco mais de background a eles, pra não ficar só naquele negócio de, ah, foi um cara que apareceu aí e tá ajudando a gente e tal, esse tipo de coisa, sabe? Então já dá pra ver que eles estão começando a ter um pouco mais de preocupação em relação a isso. Depois a gente vê isso também no próprio Sniper Elite 5. Como sempre, o Sniper Elite 4 também tem seus pontos negativos, né? Ele tem ali alguns furos no roteiro, todos os jogos da franquia tem alguns furos no roteiro ali, porque a Rebellion ela usa nomes, ela usa locações, usa esse tipo de coisa pra poder compor uma história totalmente fictícia. Então algumas coisas acabam meio que conflitando. A própria aparição dos partizans que ajuda a gente durante a campanha pode ser considerada um furo ali, porque o jogo ele acontece um pouco antes da Operação Avalanche que ocorreu em setembro de 43. Mas o movimento dos partidários só aconteceu após o armistício de Cassibili e, consequentemente, a ocupação alemã da Itália. Então, né, fica meio sem sentido. Mas assim, como eu disse no vídeo do Sniper Elite 3, esses pequenos furos eles ficam mais como se fossem assim uma curiosidade, porque a história em si, como ficção, ela funciona muito bem. A menos que você seja alguém que conheça bem de Segunda Guerra, eu acho que vai passar batida esse tipo de coisa. Sobre a gameplay, houve ali uma clara evolução nos gráficos, na jogabilidade, aqui o Khan ela foi aprimorada, o Stealth foi aprimorada, até a IA melhorou. Os mapas ficaram maiores também, surgiram mais opções de abordagem, tudo isso excelente, né? O jogo ficou também um pouco menos punitivo em relação a Sniper Elite 3, mas tem uma boa dificuldade pra quem quiser jogar no autêntico. Aí eu deixo por conta de vocês, se vocês acham que é um ponto positivo ou negativo. Eu, particularmente, acho um ponto negativo. Acho que deveria ficar mais difícil, não menos difícil. Mas, enfim, o Sniper Elite 4, pra mim, é um dos melhores jogos da franquia. Eu não vou ranquear aqui os jogos agora, porque nos próximos dias vai estar saindo aí a minha análise de Sniper Elite 5. E aí vocês vão entender melhor a minha opinião sobre todos eles, ok? Sniper Elite 5 é um dos jogos recentes que eu mais estava ansioso pra jogar. Eu já venho acompanhando esse projeto desde 2019, quando a Rebellion revelou que o jogo já estava em produção e olha que a espera foi longa até o anúncio oficial que foi no final de 2021. E aí com tanta expectativa em cima e tal, acho que a pergunta que fica aqui é... Valeu a pena esperar? Realmente? Eu já adianto pra vocês aqui que a resposta é sim, ok? Valeu muito a pena esperar. E nesse vídeo aqui eu vou explicar a vocês por que que Sniper Elite 5 ele acerta em todos os aspectos ou melhor, em quase todos os aspectos. Eu vou explicar direitinho a vocês. Mas antes, se inscreve aqui no canal principalmente se você curte Sniper Elite, Splinter Cell, Metal Gear, Ghost Recon e outros jogos nesse estilo porque esse canal aqui é focado nisso, beleza? Então se inscreve aí e vamos que vamos. Boa, 06. Padrão, tá bem atirando com o meu fuzil fica fácil, né? Então, senhores, Sniper Elite 5 ele é um jogo de tiro tático em terceira pessoa com mecânicas de stealth, com mapa semiaberto, com grandes áreas abertas, né? No estilo Hitman. Aliás, acho que nenhum jogo da série de Sniper Elite foi tão parecido com o Hitman. Lembrando que o primeiro, lá o de 2005, já tinha sido inspirado no Hitman, né? Mas agora eles foram realmente além. Sniper Elite 5 ele é a continuação direta de Sniper Elite 4, né? A gente continua jogando com Carl Fairburn, mas agora digamos que ele tá no auge, né? Como um agente oficial da OSS e com muita moral, né? Por ter acabado com o Ratt alemão que a gente viu lá em Sniper Elite 3 e enfrentou o Baum, salvou a vida do Eisenhower como a gente viu no 4. ou seja, o Fairburn ele foi uma peça fundamental nas consecutivas vitórias dos aliados ao longo dos anos, aí, né? Teoricamente, o ponto mais alto na carreira do Fairburn devia ser no V2 que se passa um ano após o V5. Só que aí com as limitações técnicas da época, o V2 ele acaba sendo um jogo com mecânicas muito datadas. Então, nesse caso, o Sniper Elite 5 ele acaba sendo o jogo que explora melhor todas as habilidades desse personagem. Aliás, esse jogo é como se fosse uma grande homenagem ao Fairburn. Os aliados sabem dos feitos dele nos últimos dois anos, todos confiam muito nele, eles sabem que não tem missão impossível pra esse cara, sabe? E sem falar que os inimigos têm medo dele também. Com esse jogo aqui, a impressão que dá é que a Rebellion ela quer mostrar que o Carl Fairburn ele é um grande protagonista e ele pode tranquilamente ser lembrado na história dos games assim como Sam Fisher, como Big Boss, como Nômade, como Capitão Price, enfim, por aí vai. E eu acho bem válido porque realmente é um protagonista muito bom. Sempre gostei muito dele, eu só acho que ele sempre foi pouco explorado ao longo dos jogos. Aos poucos a gente vai pegando a história dele. Recentemente, inclusive, foi lançado um livro chamado Sniper Elite Origins. Eu ainda não comprei esse livro, né? porque ele ainda está meio salgado, estou esperando baixar um pouco para poder pegar, mas ele conta um pouco mais da história do Carl Fairburn. Eu estou bem ansioso para poder pegar ele, beleza? Exatamente para poder saber um pouco mais sobre o passado desse protagonista. A história de Sniper Elite 5 se passa em 44, então é de se imaginar que tudo ali gire em torno do dia D e o jogo inclusive faz esse papel bem, usa esse evento icônico ali de fundo. Na verdade, a gente já começa no meio de uma operação secreta para poder enfraquecer as fortificações ali da muralha do Atlântico, exatamente para poder dar apoio a essa mega operação dos aliados. Mas aqui, assim como os outros jogos da série, a gente sempre fica nessa fórmula, a história foca num projeto secreto que pode mudar o curso da guerra em favor do eixo. Geralmente é assim, né? E aí logo no início a gente faz contato com a resistência francesa, que são as pessoas que vão ajudar a gente ao longo da campanha nesse processo e a gente descobre também a existência de um projeto secreto conhecido como Kraken. O desenrolar a partir daí é como nos outros Sniper Elite, a gente percorre toda a região ali em busca de informações que levem a gente a saber mais do que de fato é o projeto Kraken, como acabar com ele e principalmente dar um fim no oficial por trás do projeto aí, que no caso aqui é o Abelard Moller, beleza? É importante abrir um parênteses aqui para poder falar do Moller porque eu gostei bastante dele, para mim ele é um dos pontos altos desse jogo. aqui a Rebellion ela aposta num outro tipo de vilão, ela já tem feito isso nos últimos jogos, ele não é ganancioso e megalomaníaco como era o Marechal Franz Wallen de Sniper Elite 3 e nem é nenhum estrategista dissimulado como era o Heinz Baum de Sniper Elite 4, ele é só um cara tentando concluir o job dele da melhor forma possível, assim como o próprio Fairbun, mas com uma diferença porque o Fairbun ele realmente está disposto a ir até as últimas consequências para poder concluir a missão e o próprio Moller ele sabe disso por isso que ele tem tanto respeito pelo Fairbun mas conforme o jogo vai avançando esse respeito todo que ele tem a gente pode perceber claramente que isso vai virando medo e pânico é bem interessante a gente ver esse andamento eles realmente humanizaram bastante o Moller que era uma coisa que a gente não tinha visto ainda em relação a vilões na série Sniper Elite geralmente eles são bem distantes assim eles são eles tem aquele ar de superioridade e tudo mais o Moller não o Moller ele parece mais um cara como a gente assim que está vendo a situação toda degringolar ele está vendo que o cara está vindo na direção dele como se fosse sei lá um fantasma uma assombração inclusive ele é conhecido como sombra os caras eles definitivamente estão cagados de medo conforme a gente vai se aproximando dele mais ele vai ficando paranoico vai ficando desestabilizado ele sabe que o Fairburn está caçando ele e ele também sabe que o cara ele não vai parar até acabar com o projeto Kraken eu gostei muito dessa dinâmica porque os outros jogos eram sempre muito focados na missão do ponto de vista do próprio Fairburn a gente via muito pouco da reação do outro lado e agora não agora a gente pode ver quer dizer no caso ouvir através dos áudios que são interceptados ali que o Moller ele está num cagaço absurdo infelizmente os aliados os nossos aliados da resistência francesa eles não tiveram lá o mesmo desenvolvimento que teve o Moller é até de se entender isso um pouco até porque o Moller é o antagonista principal mas ainda assim o pessoal da resistência eles ainda são melhores do que a maioria dos personagens secundários que apareceram aí nos outros games da franquia o que não quer dizer muita coisa também já que os outros também não eram lá muito desenvolvidos mas dá pra passar tranquilo sobre a gameplay o jogo ele é bem sólido nesse aspecto o jogo é extremamente divertido ele manteve tudo que já funcionava em Sniper Elite 4 como o co-op na campanha muito divertido muito bom redondinho tudo certo o esquema das missões o fator replay agora a gente tem várias opções pra poder fazer a mesma missão os mapas são maiores inclusive eles melhoraram muitas coisas como a movimentação os gráficos estão bem mais bonitos o stealth aliás o stealth ele foi um ponto que deram bastante ênfase nesse jogo eu poderia falar aqui sobre ele por horas e horas e horas mas eu prefiro indicar esse vídeo aqui que você tá vendo na tela que eu fiz especificamente sobre esse tema e que tá bem completo aliás eu fiz uma cobertura bem completa sobre Sniper Elite 5 aqui no canal e se você quiser saber absolutamente tudo todos os aspectos sobre esse game eu fiz vídeo pra praticamente tudo nele ok? então o link pra todos eles eu vou deixar no card aqui pra você clicar e ver todos os vídeos que eu fiz sobre Sniper Elite e aí além dos vídeos falando sobre a mecânica sobre tudo que tem de novo no jogo e tudo mais ainda tem a série que eu fiz aqui falando sobre todos os jogos desde o primeiro lá de 2005 o V2 o 3 o 4 tem a história de todos aqui esmiuçado pra você que quer saber um pouco mais sobre esses jogos beleza? é impossível aqui não falar sobre o modo invasão que é excepcional uma coisa que eu sempre senti muita falta na série Sniper Elite é de um antagonista que fosse a altura do Fairburning se a gente parar pra analisar é tradicional em qualquer série existe sempre um vilão que seja tão bom quanto o mocinho pra poder dar aquela rivalizada pra ser um grande desafio em Sniper Elite 5 a Rebellion ela tinha a oportunidade de fazer isso pela primeira vez na franquia e os caras fizeram mesmo isso só que de uma forma muito mais criativa porque o nosso maior antagonista no jogo não é um NPC qualquer com uma skin diferenciada e tal é um outro player que invade a nossa campanha pra poder caçar a gente e isso é um modo invasão é incrível é incrível genial realmente eu sei que esse modo não é nenhuma inovação tem outros jogos que já trouxeram isso mas a verdade é que esse modo ele encaixou perfeitamente nesse jogo é uma adrenalina incrível tanto pra quem invade quanto pra quem é invadido também o jogo fica muito mais tenso mais estratégico mais pensado foi realmente uma sacada excelente da Rebellion lógico que o modo ainda tem pequenos problemas inclusive eu fiz um vídeo aqui também falando sobre o que precisa ser mudado a Rebellion já prometeu fazer ajustes e tal e quando ela fizer esses ajustes pode ter certeza que esse modo vai ficar perfeito Snap Elite 5 pra mim ele é um jogo que entregou tudo que prometeu assim de boas eu vi algumas pessoas dizendo que o jogo era mais do mesmo o que não faz muito sentido pra mim o jogo tem sim sua própria identidade ele traz vários elementos novos mas é importante lembrar que esse jogo ele faz parte de uma franquia que já conta com 4 jogos anteriores então ele é obrigado a manter certas características da série ok os desenvolvedores eles não podem sair criando livremente e mudando tudo existe um legado que deve ser respeitado aqui então o Snap Elite 5 ele não é mais do mesmo ele apenas mantém essas características da série só que como eu disse ele traz diversas inovações mais uma vez se eu for falar aqui sobre todas essas inovações a gente vai passar muito tempo nesse vídeo que já está ficando grande então eu recomendo que você veja esse vídeo aqui que eu fiz falando sobre as várias novidades que a gente teve nesse game beleza dá uma olhada lá eu comentei aqui no início desse vídeo que esse jogo ele acertou em quase tudo né e agora você deve estar se perguntando mas em que esse jogo errou e eu explico na Hyper Elite 5 desde o início a intenção da Rebellion era tornar o jogo o mais acessível possível eu já venho comentando sobre isso desde o anúncio e tal venho fazendo várias análises ela queria mesmo expandir a franquia e fez várias coisas para poder conseguir isso lançou o game no Game Pass aumentou a diversidade de gameplay trouxe o crossplay para poder unir toda a player base ou seja realmente eles estavam focados em expandir essa grande série de jogos mas teve uma dessas decisões que eles tomaram para poder incluir mais players que definitivamente não agradou nem a mim e nem a maior parte dos fãs da franquia que foi a redução da dificuldade beleza veja bem o Snapdragon 5 ele não é um jogo fácil longe disso aliás mas se a gente for comparar com os outros títulos da franquia a dificuldade ela foi reduzida consideravelmente o dano que os inimigos causam na gente foi diminuído o jogo ele foi verticalizado então a gente tem mais opções de fuga a balística foi simplificada aliás terrivelmente simplificada se você tentar jogar os outros Sniper Elite e retirar assistência de mira se você for tentar jogar no autêntico nos outros jogos você vai ter que passar por uma curva de aprendizado você vai sofrer até entender como funciona o cara tem que fazer um mini curso ali para poder conseguir né porque cada arma tinha um esquema diferente você tinha que usar bastante os seus fuzis para poder entender como eles se comportavam em diferentes distâncias e tudo mais a questão do dano do bullet drop tudo isso era muito mais agressivo nos outros jogos a gente tinha que compensar bastante às vezes um disparo de 100 metros já era comprometido pela corrente de ar dependendo da força que ela tivesse né se fosse uma distância maior pior ainda em sniper elite 5 a balística ela ficou muito amigável mas muito mesmo raramente a gente precisa realmente compensar algum disparo calcular alguma trajetória e tal eu espero muito que eles lancem uma nova dificuldade no caso aí um autêntico plus para poder trazer um modo mais hardcore para todos que gostam dessa dificuldade como eu e como tantos outros fãs da franquia por aí beleza o sniper elite sempre foi uma franquia que focou bastante nessa questão da dificuldade quando a gente joga no autêntico e aqui o autêntico ele parece o hard de outros jogos da franquia é uma pena ele não parece ser realmente difícil então é isso essa aí foi a minha análise como eu disse a análise de um verdadeiro fã da franquia alguém que já acompanha essa série há bastante tempo e que ficou bem feliz com a chegada desse novo jogo porém como eu disse ele não é perfeito eu não falei aqui do modo multijogador porque eu joguei muito pouco esse modo então eu preferi nem falar sobre ele e o modo sobrevivência digamos que está padrão então é isso comentem aí embaixo o que é que vocês estão achando de sniper elite 5 se vocês concordam com a minha opinião ou não e vamos conversar beleza é isso não esquece também de dar uma olhada nos outros vídeos que eu fiz sobre sniper elite 1, 2, 3 e 4 um forte abraço a todos pouco na missão e até a próxima o que é que eu fiz o que é que eu fiz Obrigado.